Olá pessoal, muito prazer. Eu me chamo Renato e se você caiu por aqui de paraquedas, esse é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio reflexões que fazem a gente pensar um pouco mais e podem melhorar o nosso dia. Se você gosta dessa temática, seja muito bem-vindo. E eu peço que deixe o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Momento de Luz No vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que toca profundamente a todos nós. O pertencimento. Já parou para pensar em como a sensação de fazer parte de algo impacta em nossa vida? E o que acontece quando essa sensação falta? Eu vou refletir sobre os efeitos que a ausência de pertencimento pode ter na nossa saúde mental, citando alguns psicólogos que estudam o tema. Espero que essa reflexão traga mais clareza e, quem sabe, te ajude a entender mais sobre si mesmo e suas relações. Fica aí que você vai gostar. O pertencimento é uma necessidade humana fundamental. Assim como precisamos de comida e abrigo, precisamos nos sentir parte de um grupo, uma comunidade, uma família. Quando somos acolhidos e valorizados por aqueles ao nosso redor, nossas bases emocionais são fortalecidas. Porém, quando essa sensação de pertencimento é negada, surgem impactos profundos na nossa saúde mental. O pertencimento é a formação da nossa identidade. A psicóloga Abraham Maslow, em sua famosa Pirâmide de Maslow, coloca o nosso pertencimento como uma das necessidades primárias do ser humano, logo após as necessidades fisiológicas e de segurança. Para ele, após nos sentirmos seguros fisicamente, a busca por aceitação e integração em grupos é natural. Isso porque é através das conexões humanas que desenvolvemos a nossa identidade. Quando fazemos parte de um grupo, seja uma família, um grupo de amigos ou uma equipe no trabalho, nos enxergamos refletidos nas relações. A rosência disso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível, o que impacta profundamente na sua autoestima e autoconfiança. Quando alguém experimenta a falta de pertencimento, os primeiros sinais costumam aparecer na forma de sentimentos de inadequação. A pessoa se pergunta, por que eu não sou aceito? Ou, o que há de errado comigo? Esse ciclo de autocrítica é especialmente perigoso para a saúde mental, podendo desencadear quadros de depressão e ansiedade. Estudos do psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, mostram como os laços emocionais que formamos na infância impactam diretamente na nossa capacidade de criar e manter vínculos saudáveis na vida adulta. Se uma pessoa não se sente pertencente na infância, é comum que carregue esse sentimento ao longo da vida, enfrentando dificuldades em confiar nos outros ou se integrar socialmente. O impacto da exclusão social na saúde mental Diversos psicólogos têm investigado como a exclusão social afeta a nossa saúde mental. Roy Balmster, por exemplo, em seus estudos sobre rejeição social, descobriu que pessoas que sentem que não pertencem a um grupo apresentam níveis mais altos de estresse e, em alguns casos, tendem a se isolar ainda mais. A exclusão repetida pode levar à sensação de que não importa o quanto essa pessoa tente, ela nunca, nunca será aceita. Esse ciclo é extremamente danoso e pode, inclusive, estar na base de transtornos como a depressão profunda e o transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa oscila entre uma busca desesperada por aceitação e um medo extremo de rejeição. A exclusão social, muitas vezes sutil, também pode aparecer em pequenos gestos. Comentários, olhares ou a simples ausência de convites para eventos sociais criam um ambiente de isolamento. Para quem é alvo dessas micro-exclusões, os impactos podem ser devastadores. O psicólogo Elliot Aronson, em seus estudos sobre o comportamento em grupo, fala sobre como esses pequenos atos de rejeição afetam o bem-estar emocional, especialmente em contextos de trabalho ou escolar, onde a necessidade de pertencimento é acentuada. Ele enfatiza que a exclusão não precisa ser explícita para ser sentida profundamente e causar danos emocionais duradouros. A falta de pertencimento e a solidão. Quando falamos da falta de pertencimento, também estamos falando de solidão. E a solidão crônica tem efeitos devastadores na nossa saúde mental. Juliana Holt Luster, uma das principais pesquisadoras sobre solidão, descobriu que o isolamento social tem impactos na saúde comparáveis ao fumo e à obesidade. As pessoas que se sentem desconectadas dos outros tendem a experimentar maior propensão a doenças cardiovasculares, um sistema imunológico mais fraco e, claro, uma vulnerabilidade maior a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Para além do impacto físico, a falta de pertencimento faz com que as pessoas se sintam desprovidas de um lugar no mundo. Sem essa âncora social, é comum que se percam em suas próprias inseguranças com dificuldades de enxergar propósito e valor em suas vidas. Como cultivar o pertencimento? Se a falta de pertencimento pode ser tão prejudicial, é importante pensarmos em formas de cultivá-lo. A chave está nas conexões humanas, nos pequenos gestos de acolhimento. Carl Rogers, psicólogo humanista, falava da importância da aceitação incondicional positiva. Para ele, as relações mais saudáveis são aquelas onde somos aceitos exatamente como somos, sem a necessidade de máscaras ou adaptações para agradar aos outros. Quando alguém nos oferece essa aceitação, passamos a nos sentir pertencentes e seguros. E, da mesma forma, quando oferecemos essa aceitação a alguém, estamos promovendo um ambiente de pertencimento. No entanto, é importante lembrar que o pertencimento não deve ser buscado a qualquer custo. Brené Brown, pesquisador e autora no campo da vulnerabilidade, fala sobre a diferença entre pertencer e se encaixar. Pertencer significa ser aceito pelo que somos. Já se encaixar, muitas vezes, implica mudar aspectos de nossa personalidade ou comportamento para agradar aos outros. Quando tentamos nos encaixar, estamos nos afastando de nossa verdadeira essência, o que, a longo prazo, pode gerar ainda mais sentimentos de alienação. Conclusão O pertencimento é essencial para nossa saúde mental e emocional. Psicólogos como Maslow, Balble e Belmester mostram que a ausência dessa sensação pode levar a consequências graves, como depressão, ansiedade e problemas de autoimagem. Precisamos cultivar relações onde sejamos aceitos como nós somos e, ao mesmo tempo, criar espaços onde os outros também possam se sentir acolhidos. Afinal, a verdadeira cura para a sensação de isolamento não é apenas estar rodeado de pessoas, mas estar em um ambiente onde nos sentimos vistos, ouvidos e valorizados por quem realmente nós somos. Se você ficou até aqui, eu te agradeço demais. Deixe um like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixe um like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas.